Fala galera que curte o canal Neto Iscas! Hoje o vídeo está cheio de novidades e cheio de dicas excelentes para você que quer consertar a sua vara de pesca e não sabe como fazer. Hoje vamos dar a dica de como trocar os passadores da sua vara, daquela vara que você gosta muito e que ela está parada porque quebrou um passador ou então porque quebrou o primeiro, o segundo, o terceiro, a ponteira. Não importa, hoje você vai aprender a fazer um passador para a sua vara de pesca e que vai substituir o original de forma excelente que você vai ficar usando sua vara novamente aí tranquilo, tranquilo. O caso dessa vara aqui, vocês já podem perceber que ela já tem uma emendazinha, essa vara é uma guerreira, beleza? E ela perdeu a cerâmica daqui, da ponta, da ponteira. Então está sem a cerâmica. Então esse passador aqui, quando a linha vai passando por ele, acaba desgastando a linha e pode acabar de ocorrer o peixe romper na hora de uma fisgada muito bruta. Então a gente vai fazer essa aula hoje de como consertar a sua vara de pesca, seja na ponteira ou nos outros passadores, nos demais passadores da sua vara de pesca. Serve para qualquer um deles. Então, primeiro que tudo, a primeira dica vai ser de como retirar esse passador da ponteira, beleza? Então, para isso, a gente vai precisar ir até o fogão, aquecer essa parte aqui e vocês vão acompanhar isso agora. Vamos lá! Ok? Fogo ligado. Você vai precisar do alicate e vai aquecer a pontinha dela. Só a ponta. Não precisa nada mais além do que a ponta. Aquece muito pouco assim, pouquinho e é só puxar, beleza? A cola que eles usam nada mais é do que cola super bonder, galera, que não aguenta a temperatura. Temperatura aquecer um pouco é outra super dica aí do canal. Vai logo deixando o like aí, viu? Que essa você também não sabia. Não sabia, beleza? Então, está retirado aqui o passador e a gente vai voltar lá para a mesa para fazer o outro passador e eu vou ensinar passo a passo. E eu vou ensinar agora a vocês como fazer um passador desse, ó. Olha que passadorzinho legal. Em aço inox, substitui excelentemente o passador da sua vara normalmente, beleza? Então, para isso, a gente vai precisar de arame de aço inox, certo? Esse aqui que eu vou usar é um arame 120, ele é bem robusto, 1.20 milímetros. A gente vai dar uma ajustada nele aqui para ele ficar o mais reto possível. E agora vamos fazer o passador. Vamos retirar aqui um pedaço considerável para que você possa manuseá-lo bem. E vamos precisar agora do alicate cônico, que é esse alicate que eu uso para fazer os pitões das iscas. E o processo de fazer esse passador, a ponteira da sua vara, é muito simples. Basta fazer o mesmo processo que você viu no outro vídeo, que é fazer o pitão, beleza? Então, você segura aqui, ó, mais ou menos, vê o diâmetro que é o passador, certo? E coloca bem onde você quer, ó. Eu vou querer ele mais ou menos dessa grossura, que é fininho, beleza? Então, vamos lá. Faz a primeira dobra, vem com a segunda e junta as duas pontas, ó. Juntei as duas pontas. E agora vou só fazer o ajuste, que é fechar um lado, fechar o outro, e feito. Daqui você só vai precisar, agora, dar aquela ajustadazinha fechando, ó, certo? Para ficar o mais junto possível, ok? E depois fazer a quebra do passador. Mais uma ajustadazinha aqui, ó. Ó. E aí você tem o passadorzinho já na posição certa. No mais, é cortado o tamanho preferível. Deixar aqui uns centímetro e meio. Alicate universal. Pronto. E aí você tem o passador pronto para colocar na sua vara, ok? Vamos acrescentar agora o passador lá na vara. Mostrar aqui os materiais. E vamos usar aqui o passadorzinho. Então, galera, ó. Muito fácil. O mais aqui é você colocar a cola instantânea No bico, mais ou menos alinhado, onde você vai ter que colocar o passador Coloca a cola instantânea, ó. Certo? E vem com o passadorzinho E deixa por uns dez segundinhos aqui, ó. Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto. Alinhei, ó. Bem alinhadozinho. E agora a gente vai dar o toque final. Que é atar Esse passador. Beleza? Isso é outra dica do canal Neto Iscas Que você não pode perder. A forma de atar e o nó de finalização do passador da vara. Beleza? Então, isso é muito importante. Vai acompanhando aí. Se você ainda não deixou seu like Deixa seu like aí que vai ser show de bola. Então, eu vou pegar a linha. Vamos usar essa linhazinha aqui, ó. Verdinha. Ok? Ó. Uma linhazinha de sapateiro. Pode ser uma linhazinha de costura que você pode estar colocando aí. Mas pode ser até um pedaço de linha multifilamento. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui. Deixa eu me organizar. Pra ficar o melhor ângulo aqui de fazer esse serviço. Aqui. Vamos fazer de frente. Tenta atar de uma forma que a linha fique alinhada. Uma de lado com a outra. Eu vou já falar pra que serve esse pedacinho de linha aqui, ó. Que é pra dar o acabamento final. Beleza? Então, a gente começa lá do comecinho, ó. Ó. Deixando sempre a linha do lado. Uma da outra. Do lado, uma da outra. Do lado, uma da outra. Fazendo o acabamentozinho já. O jeito. Então, ó. Já entra na vara. Faz esse preenchimentozinho aqui. Que é pra ficar bem interessante. O arremate final, muito importante, vai ser esse, ó. Deixa eu colocar aqui o alicate pra segurar, certo? Você vai fazer isso. Um arquinho aqui, ó. Vai trazer pra cá. Olha. Bem. E vai cobri-lo. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Depois vai pegar a ponta da linha. E vai colocar dentro desse olharzinho que você deixou. Beleza? Põe aqui, ó. Depois, é só puxar os dois aqui, ó. Finalizando aí. Depois é só colocar uma colinha. Espalhar. Um pedacinho de arame. Ó. Ó. E no final de tudo, tá pronto o passadorzinho de sua vara. Só questão do acabamento agora, que você pode fazer com o próprio fósforo. Aqui, ó. Olha. E aquela sua vara de estimação vai estar novinha novamente. Beleza? Passadorzinho feito. Mais uma dica do canal Neto Iscas. Isso você pode repetir em qualquer um dos passadores da vara. Beleza? Então, se você gostou da dica, dá aquele joinha, dá aquele like. Se inscreve no canal, porque vem muita coisa boa por aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu e até a próxima. Vamos lá. 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 Obrigado.